Por que as palestras do TED Talks geram milhões de visualizações e são comentadas no mundo todo? Todas são muito boas, mas algumas são ótimas. Se você gostaria de falar como um palestrante do TED, comente aqui, eu quero! Hoje eu vou te contar 5 segredos das apresentações de sucesso do TED Talks. Uma pesquisa em que mais de 700 pessoas analisaram criteriosamente os vídeos do TED, chegaram a 5 segredos desse grande sucesso. E o melhor é que podemos implementá-los em nosso dia a dia. E o primeiro segredo é, não é o que você diz, é como você diz. E aqui vem o primeiro segredo, o carisma, a inteligência e a credibilidade estão totalmente relacionados à comunicação não verbal. E o que isso significa? Que as primeiras impressões que nós transmitimos para as pessoas vêm do olhar, das movimentações, dos gestos que você usa. Portanto, capriche na forma como você expressa suas ideias. Segundo segredo, movimente suas mãos. Quanto mais gestos os palestrantes usavam, mais visualizações tinham nos vídeos. Comparando os vídeos com menos e com mais visualizações, as que tinham mais visualizações tinham o dobro de movimentações com as mãos. Por isso, gesticule ao falar. Terceiro segredo, scripts matam o seu carisma. Quanto mais variações da voz o apresentador tinha, mais carisma ele despertava na sua audiência. Portanto, não fique preso em cada palavra que você diz. Varia a sua voz. Horas fale mais rápido, horas mais devagar. Enfatize pontos que são importantes. Quarto segredo, sorrir faz você parecer mais inteligente. Quanto mais os palestrantes do TED sorriam, mais altas foram as classificações relacionadas à inteligência. Não importa o quão sério seja o seu assunto, em momentos específicos e que combinem com isso, sorria. E quinto segredo, você tem sete segundos. As pessoas fazem as suas primeiras impressões e a decisão do que ela vai pensar a respeito daquele palestrante nos sete primeiros segundos. Normalmente isso acontece antes de qualquer palavra ser dita. Por isso, chegue chegando. Comece o seu vídeo, comece a sua reunião demonstrando isso na sua postura com autoridade. Agora que você já sabe o que fazer para falar tão bem quanto um apresentador do TED, coloque em prática na primeira oportunidade que tiver. E se você tiver alguma dúvida, é só escrever aqui para mim. Um forte abraço e te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho